Boa tarde a todos e todas. Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o novo deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da sessão anterior. Senhora Presidente, deputada Tiaju, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 25ª sessão extraordinária que, iniciada às 17 horas e 20 minutos, encerrou-se às 18 horas e 25 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Primeiro orador escrito é o novo deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhora Presidente, deputada Tiaju, senhor deputado Valda Serraza, senhoras e senhores deputados que nos acompanham de forma presencial ou remota, nosso amigo intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz a todos aqueles que nos acompanham e têm deficiência auditiva, senhores telespectadores. Eu queria hoje, deputada Tiaju, dar continuidade ao discurso que fiz no expediente final de ontem sobre o julgamento que o Tribunal Superior Eleitoral iria fazer do recurso do deputado Rubens Bontempo, que estava sendo considerado injustamente inelegível, tendo ganho as eleições de prefeito de Petrópolis. E dizia eu, no dia de ontem, que o TSE ia se reunir às 19 horas e que, deputado Valda Alceasa, eu ousava até vaticinar que ele se tornaria prefeito de Petrópolis em respeito à soberania popular. E o julgamento foi feito e, por quatro votos a três, o deputado Rubens Bontempo ficou decidido que ele será o prefeito de Petrópolis. Decisão com efeito imediato. Então, entendo eu que, assim que o Acórdão for publicado, ele está apto a tomar posse como prefeito de Petrópolis. Deputado Rubens Bontempo, nesse período que está aqui no Parlamento, sempre foi defensor das boas causas, sempre estudioso de vasta experiência pelos diversos mandatos que esteve à frente da Prefeitura de Petrópolis e, seguramente, respeitando a soberania popular, nos próximos três exercícios, poderá colocar toda a sua experiência política e administrativa a serviço da população petropolitana. Então, eu queria saudar e parabenizar o deputado Rubens Bontempo pela sua resistência, pela sua tenacidade e desejar que ele tenha sucesso nesse novo desafio, porque a população de Petrópolis assim o deseja e precisa. Então, eu queria primeiro fazer esse registro. Segundo registro, senhora presidente, é que se aproxima o término dos trabalhos legislativos. Hoje é quarta-feira, 16 de dezembro. Temos hoje, deputado Valdeque Carneiro, uma pauta extremamente importante e representativa. Entre tantas outras questões, esta Casa votará o orçamento para 2022. Primeiro orçamento desde 2015, que receitas e despesas empatam. Não é um orçamento deficitário. E se isto vai ocorrer, deve-se, em grande parte, também ao Parlamento Fluminense, pela sua produção legislativa, no que concerne especificamente a melhoria da arrecadação do Estado do Rio de Janeiro. E eu, particularmente, tenho atuado muito nessa área porque faço parte de duas comissões de orçamento e de tributação que cuidam especificamente desse tema, que é o tema que eu citei das receitas do Estado. receitas de ICMS, de IPVA, de ITD, de royalties e participações especiais e tantas outras mais. Mas essas são as principais. Mas tem um segundo ponto, senhora presidente, que também vem à pauta de hoje, deputado Valdeque Carneiro, que são as contas de gestão do governo de 2021. Na comissão de orçamento, abri lá os trabalhos, quando as contas lá esteve, fazendo uma questão de ordem. Se as contas iam ser votadas de forma separada, como aconteceu no Tribunal de Contas, ou se iam ser votadas como uma só. porque o meu ponto de vista é que deveriam ser votadas em separado, como votou o Tribunal e propôs a rejeição de ambas. Comissão de orçamento aceitou a minha questão de ordem, colocou em votação e o resultado foi que eu fui derrotado por cinco votos a dois. Me acompanhou lá na comissão o deputado Heliomar Coelho. Então, se decidiu, lá na comissão de orçamento, que as contas iam ser votadas como uma conta única. E aí, como conta única, apresentei voto escrito pela rejeição, acrescentando a um outro argumento que, para mim, é definitivo, deputado Valdeck. E também para o senhor, que foi relator no processo do Tribunal Mixto da cassação do ex-governador Wilson Witzel. O ex-governador Wilson Witzel foi caçado por crime de responsabilidade. Um gestor que tem as contas rejeitadas, no fundo também, cometeu crime de responsabilidade. Porque o crime de responsabilidade se tangencia muito com a improbidade. E a rejeição de mais contas é improbidade. Então, por via de consequência, não há, no meu entendimento, como se aprovar contas de um governador que teve o mandato cassado, aliás, o primeiro e o único do Brasil, por crime de responsabilidade. Então, também temos essa votação aqui hoje. Além de outros projetos significativos. Mas, no expediente inicial, queria fazer esse preâmbulo no tempo que me foi dado de 10 minutos e agradecer à senhora presidente porque eu tenho uma reunião agora no gabinete do deputado Eliomar Coelho da Comissão de Cultura. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, deputado. Próximo orador escrito é o nobre deputado Marcos Vinícius. A excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. senhoras e senhores deputados, nossos telespectadores da TV Alerja, Tia Ju, três assuntos me trazem ao plenário dessa casa hoje. O primeiro deles, deputado Valdeck, eu fiz há mais ou menos 30 dias atrás uma indicação legislativa para que o governo do Estado, o governo do governador Cláudio Castro, possa implantar na região serrana um centro de fomento à tecnologia. ali pela área de Itaipava, Nogueira, Correias, nós já temos em Petrópolis, eu não sei se os senhores sabem, deputado Librelon, um dos maiores computadores do mundo, o maior da América Latina, que está entre os 500 maiores computadores do mundo. Nós temos ali o Serra Silício, temos o Serra Tech e como o governo vem investindo em várias áreas, eu penso que a pandemia mostrou para nós o quão importante é o Brasil estar alinhado na vanguarda da tecnologia e o Estado do Rio não pode ficar fora. E Petrópolis tem essa expertise, já tem esse trabalho feito há muito tempo, para vocês terem ideia, toda a fibra ótica que alimenta o Sudeste, que vai até o Centro-Oeste, passa na entrada da cidade e a nossa cidade já vem exportando talentos há muitos anos. Então, eu fiz essa indicação e quero pedir aqui o apoio dos demais colegas, o deputado Valdec é um entusiasta nessa área de ensino e vai ser bom para toda a região serrana e principalmente para o Estado do Rio de Janeiro que vai sair na frente. Então, eu gostaria aqui de pedir o apoio de todos os colegas. Nós já incentivamos Petrópolis, Friburgo, Teresópolis, com voto de V. Exª, alguns anos atrás a região serrana na área têxtil. Petrópolis estava perdendo, não só Petrópolis, Friburgo, Teresópolis, perdia muitas indústrias para fora, para outros estados por conta da alta taxação em cima da indústria têxtil. Então, eu acho que nós precisamos ter um olhar diferenciado agora para a área de tecnologia. Como eu disse, a pandemia demonstrou que sem tecnologia nós não vamos a lugar nenhum. Então, fica aqui o meu pedido já do apoio dos colegas e do voto favorável a essa indicação e também pedindo ao governador Cláudio Castro que tome essas medidas o mais rápido possível. O segundo assunto, Tia Ju, não é tão bom, mas, como a gente está chegando no final do ano e é penúltima sessão, eu quero fazer, já fiz, já protocolei uma denúncia na Comissão de Defesa do Consumidor, no PROCON, e quero fazer aqui da tribuna, na última quinta-feira, eu indo para a barra, indo para casa, ali na Belardo Bueno, deputado de Liberlão, parei para abastecer o carro e que susto, que susto eu levei quando o frentista retirou a bomba, parou de sair o combustível e a bomba continuou rodando. Eu acho que precisa haver uma fiscalização, não só nesse posto da Belardo Bueno, eu não tenho aqui o endereço, mas é ali do lado do Bora Bora, em frente ao Parque Olímpico, eu não tenho o endereço de cabeça, não tenho o número, número 2300, que a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia, o Procon, fiscalizem, porque é uma vergonha. O frentista retira a bomba, para de sair, só que continua rodando. E, coitado, ele ainda tentou explicar, mas o que eu pude fazer, o que eu posso fazer é a denúncia para que os órgãos competentes apurem o que está acontecendo nessas bombas que continuam rodando depois, mesmo depois de ter parado de sair o combustível. E o terceiro, assunto que me traz hoje aqui à tribuna dessa casa é parabenizar o prefeito interino Ingo Rames, que entrega hoje à Prefeitura de Petrópolis um mandato de 11 meses e 14 dias, um mandato que não foi através do voto da Câmara de Vereadores, num processo eleitoral, num processo judicial, que se arrastou por meses. Ontem, o TSE deu ganho de causa ao prefeito eleito, Rubens de bom tempo e a quem eu desejo muita sorte e que pode contar com o apoio dessa casa e do meu mandato. Eu, de verdade, sou deputado de Petrópolis e quero continuar e disputei quatro eleições, vou para a quinta, Tia Ju. Sempre sem o apoio de nenhum prefeito, mas sempre trabalhando pela minha cidade. E assim vou continuar fazendo. Sorte a você, Rubinho, deputado Rubens em bom tempo. Muita sorte a minha cidade de Petrópolis, mas quero, de verdade, enaltecer o trabalho do meu amigo pessoal, Ingo Rames, vereador, que foi, deixou o décimo terceiro pago numa cidade onde 30% é um orçamento de 1.600, uma arrecadação de 890 milhões. É realmente uma aula de gestão para quem era vereador, para quem disputou para ser vereador e não para ser prefeito. O Ingo dialogou com todos os setores, dialogou com a esquerda, com a direita, com o centro e tentou e com certeza fez o que pôde de melhor para a cidade de Petrópolis. Meu amigo Ingo, meus parabéns. Sorte a você na presidência da Câmara, que Deus te dê muita serenidade para continuar fazendo a cidade avançar agora como presidente da Câmara. O povo se posicionou em 2020, a Justiça se posicionou, tomou sua decisão ontem. Então, o que nós precisamos, nós, homens públicos, é fazer com que a cidade cresça e que Petrópolis continue sendo uma das cidades mais importantes do Estado do Rio de Janeiro. Parabéns, Ingo, boa sorte, bom tempo. Muito obrigado, presidente. Obrigada, deputado. O próximo orador inscrito é o nobre deputado Daniel Liberon. A excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. senhoras e senhores colegas, deputados e a todos que nos acompanham pela TV Alerj. Venho hoje a essa tribuna, presidente, falar a respeito de um projeto que nós temos na pauta de hoje, falando a respeito de assédio religioso. E eu quero aqui pautar o número desse projeto, que foi patrocolado em 2018, e ele vem à casa hoje, dia 15 de dezembro de 2021. Projeto 4257 de 2018, que proíbe o assédio religioso em ambientes públicos e privados no Estado do Rio de Janeiro. E eu quero ler um pouco a respeito desse projeto, presidente, aonde que diz no seu primeiro artigo que fica proibido o assédio religioso nas instituições públicas e privadas do Estado do Rio de Janeiro, onde, no parágrafo único, ele estende-se como assédio religioso a prática de induzimento ou incitação à discriminação ao preconceito. No artigo 2 desse projeto, ele consta a prática de assédio religioso pode ser identificada pelos seguintes atos de caráter religioso. Abro aqui os incisos desse segundo artigo. Insultos pessoais, primeiro artigo, segundo artigo, a violação da intimidade e da privacidade, terceiro artigo, comentários pejorativos a pessoas ou ao seu credo. Quarto artigo, ataques físicos ou símbolos de cunho religioso. O quinto artigo, o quinto ciso, escritos como ofensa pessoal. O sexto ciso diz atitudes ameaçadoras e preconceituosas. Sétimo ciso do segundo artigo, ameaças e o oitavo pilheirias. eu quero aqui o presidente te ajudo como um cidadão do bem e que prezo pela verdade, prezo pela justiça e sou contra o preconceito religioso. nós aqui nesta casa, nós sempre procuramos basear Valdeck, as nossas decisões, as nossas atitudes pautadas na ética, na sensibilidade social, mas também dentro da lei e algo constitucional. e esse projeto de lei ele transgride ou pode dizer ele ofende pessoas conservadoras que tem a fé como a base da sua vida religiosa e dependente do credo. Eu particularmente sou cristão, sou da Igreja Universal do Reino de Deus, pastor licenciado e defendo aquilo que eu acredito, mas como poder público e como representante da sociedade num todo o direito do cristianismo e da fé é o direito do cidadão e que isso não pode ser furtado, não pode ser roubado. Isso está garantido na nossa constituição. A constituição da liberdade religiosa, presidente, ela não pode ser transgredida, ela não pode ser violada. Como você pode ler nesse projeto, ele começa a dizer proíbe o assédio religioso em ambientes públicos e privados no estado do Rio de Janeiro. Para ser mais claro e específico, é impedir o ato evangelístico de expressão de fé da crença de uma pessoa naquilo que ela acredita, que é a palavra de Deus. É o manual do ser humano e aqui é o manual do cidadão do bem. Eu estou aqui hoje, presidente, para fazer a minha pronúncia, o meu ato de repúdio a esse projeto e eu quero dizer a todos os evangélicos, a todos os que proferam a fé, que esse projeto, ele não irá impedir do que a palavra, do que a fé, venha a ser levada até aquelas pessoas que necessitam de um amparo. Até porque, nessa época de pandemia, o que mais nós tivemos foram pessoas fragilizadas espiritualmente falando, pessoas que obtiveram refúgio à oração, à palavra, o poder do evangelismo. Você não pode impedir a pessoa de levar aquilo que ela acredita à outra, até porque a pessoa não é obrigada a aceitar, é o direito do cidadão. Então, Tia Ju, nossa presidente, aqui, hoje, em plenário, eu trago à tribuna desta casa, a constituição do nosso país, e eu trago também a palavra, a Bíblia sagrada. Não é porque eu sou cristão da Igreja Universal, mas muitas pessoas de outras denominações, de outros segmentos religiosos, acreditam no poder da fé e no poder dessa palavra. Eu creio que o que está sendo falado está sendo representado por muitas pessoas que me mandaram mensagem, repudiando esse projeto, fazendo com que através desse projeto, a palavra ou evangelismo viesse ser impedido de ser realizado no estado do Rio de Janeiro, e nós estamos aqui nos posicionando de uma forma contrária, quero dizer que esse projeto foi emendado pelo meu mandato, nós sabemos que ele está hoje em segunda discussão nesta casa e nós estamos aqui hoje através dessa tribuna nos posicionamos e eu quero encerrar aqui a minha fala para não ser redundante presidente, falar o que a palavra o texto sagrado diz, quando Jesus falou aos 70 id de dois em dois e anunciai as boas novas e a bíblia também diz conhecereis a verdade a verdade vos libertará a bíblia também diz quando nós temos aqui eu vou até abrir para que todos possam entender Marcos 17 15 e disse-lhe id por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura está na bíblia não é porque existe uma placa religiosa não é um segmento religioso nós estamos falando daquilo que salvou vidas na época da pandemia onde nós encontramos pessoas em situação difícil de depressão pessoas que estavam pensando em dar cabo da própria vida e tiveram o evangelismo como um refúgio e hoje foram pessoas restauradas seus casamentos seus familiares todos acolhidos pela palavra a palavra liberta a palavra salva a palavra cura quem crer profere leva transfere eu estou aqui por causa da palavra alguém um dia trouxe a palavra até a mim e eu quero aqui deixar o meu registro ao um registro contrário ao meu voto a esse projeto de lei que particularmente agride o povo evangélico que tem como base o evangelismo é um estado laico é um estado que precisa ser respeitado todo mundo tem os seus direitos mas também tem os nossos deveres e aqui eu quero registrar o meu voto contrário e deixar aqui minha nota de repúdio a esse projeto que particularmente é contra os cristãos é contra o evangelismo e aqui está o nosso posicionamento e a nossa voz precisa chegar a todos os lugares do estado do Rio de Janeiro presidente muito obrigado pela palavra e obrigado a todos que nos acompanham obrigada deputado próximo orador escrito é o novo deputado Valdeque Carneiro vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental deputada tia Ju mais uma vez na presidência desse expediente inicial deputado Daniel Librelon senhoras e deputadas senhores deputados que começam a ingressar no plenário virtual cidadãs e cidadãos que nos acompanham pela TV Alerj nos seguem pelas redes sociais imprensa e colegas de trabalho aqui do parlamento fluminense deputada tia Ju eu quero fazer uma rápida abordagem que também tem uma reunião da comissão de cultura agora no gabinete do deputado Eleomar antes da sessão plenária antes da ordem do dia na verdade mas quero em primeiro lugar dizer que ontem no plenário o deputado Luiz Paulo e eu debatemos a situação do nosso colega deputado Rubens Bontempo cujo processo no TSE no Tribunal Superior Eleitoral entraria em votação logo depois do nosso debate felizmente o resultado foi um resultado favorável ao deputado Rubens Bontempo ao candidato a prefeito de Petrópolis Rubens Bontempo que vai ser afinal de contas conduzido a prefeitura de Petrópolis pela quarta vez pelo voto popular e por esta decisão por quatro votos a três tomada pelo TSE na sessão de ontem na verdade não se trata apenas de uma alegria porque é um colega deputado que assume a prefeitura é uma alegria antes de tudo deputado Tia Ju porque fez-se justiça fez-se justiça e fez-se homenagem à soberania popular que de maneira democrática e autônoma escolheu pela quarta vez daquele município Rubens Bontempo para conduzir a prefeitura da cidade de Petrópolis que é um encanto de cidade e merece o melhor destino possível não é coincidência não pode ser coincidência que o município escolha pela quarta vez alguém para governá-lo só pode ser uma referência positiva Rubens Bontempo e seu trabalho e suas gestões certamente estão inscritos na memória na lembrança do Petropolitano da Petropolitana como uma referência positiva do contrário não conseguiria pela quarta vez assumir a prefeitura e a justiça se fez porque a sentença que indeferiu o registro de Rubens Bontempo uma sentença cheia de controvérsias e cheia de imperfeições inclusive com partes que fazem cópia e colagem de excertos de outras sentenças de outros estados inclusive faz-se menção na sentença a outras localidades a um outro estado brasileiro nada tendo a ver com o caso concreto que estava posto em relação ao município de Petrópolis que fica não no Paraná não em Santa Catarina mas no estado do Rio de Janeiro ainda bem para o estado do Rio de Janeiro que tem Petrópolis como um dos seus 92 municípios eu desejo ao Rubinho que fala assim porque é meu fraterno amigo muito sucesso sorte e sucesso que ele consiga fazer quatro anos em três porque na verdade essa situação esse embrólio tomou do Rubinho e tomou do povo de Petrópolis um ano de mandato do seu prefeito eleito mas eu tenho certeza que com a coragem com a competência com a sensibilidade tantas vezes demonstrada pelo Rubinho aqui em plenário como deputado ele terá condições de dar a volta por cima e fazer uma travessia bonita na governança do município de Petrópolis aliás perde a Assembleia Legislativa perde um grande quadro perde um grande deputado que aliás é meu vice-presidente na Comissão de Ciência e Tecnologia dando contribuições muito relevantes é também vice-presidente da Comissão de Educação da qual eu participo desde que cheguei aqui também com contribuições muito relevantes da Comissão de Saúde igualmente enfim perde o Assembleia mas de compensação ganha o município e reafirma-se a soberania popular como um valor indispensável à democracia aproveito a ocasião também para saudar o deputado Jari que é um vereador de Volta Redonda que assumirá o mandato no lugar do deputado Rubens Bontempo enquanto permanece afastado licenciado do parlamento o deputado Renan Ferreirinho então desejo também ao vereador Jari de Volta Redonda que eu conheço há muito tempo é um ativista um militante um lutador com sucessivas votações muito expressivas no município de Volta Redonda que lá também o Jari é conhecido e reconhecido pelo povo algumas eleições que ele possa também aqui no plenário da Assembleia Legislativa exercer o mandato parlamentar com a mesma com a mesma capacidade com a mesma qualidade com as mesmas conquistas e vitórias que tem acumulado como vereador do município de Volta Redonda e o segundo tema que quero aqui abordar deputado Tia Ju hoje dia 15 de dezembro não posso deixar de mencionar o dia nacional e estadual sendo o dia estadual por lei de nossa autoria da economia popular solidária na sexta-feira nós fizemos aqui neste plenário a solenidade de entrega do diploma Paul Singer uma iniciativa da frente parlamentar em defesa da economia popular solidária que eu presido aqui na casa estiveram aqui conosco o deputado Flávio Serafini deputada Mônica Francisco deputado Carlos Mink enfim integrantes da frente da frente parlamentar e eu considero uma data importante porque a economia solidária representa como tenho dito a possibilidade de afirmar que outra economia é possível que é possível estabelecer relações materiais de produção com base em princípios e em valores completamente distintos daqueles que costumam organizar o funcionamento da economia convencional sobretudo sob o modo de produção capitalista individualismo competitividade foco excessivo na rentabilidade desse preocupação e falta dizê-lo com o meio ambiente alienação e exploração do trabalhador infelizmente essas são características fortemente presentes porque estruturam o funcionamento da economia capitalista em lugar desses valores que devem ser ultrapassados a economia popular solidária afirma o associativismo o cooperativismo a prática do preço justo do comércio justo o trabalho que emancipa o trabalhador é um trabalho autogestionário que o trabalhador reconhece e se reconhece na totalidade e no conjunto do seu trabalho a preocupação com a sustentabilidade enfim são valores completamente diferentes e sem dúvida é preciso citar aqui de maneira muito clara o professor Paul Singer esse austríaco de nascimento brasileiro naturalizado de coração por adoção que fez uma carreira linda na Universidade de São Paulo e se tornou a grande referência intelectual do campo da economia popular solidária no Brasil e ao mesmo tempo um ativista do setor ele mesmo foi um estimulador de várias incubadoras sociais na Universidade de São Paulo foi gestor fundador e gestor da Secretaria Nacional de Economia Solidária quando ela existiu entre 2003 e 2016 ele foi o secretário nacional secretaria que foi criada e fundada no primeiro governo Lula e foi extinta logo após o golpe de Estado de 2016 porque o governo de Temer assim como de Bolsonaro não tem nenhuma preocupação nenhum apreço nenhuma proximidade com os valores da economia popular e ao mesmo tempo citar também iniciativas importantes históricas como é o caso do Banco Palmas saúdo meu companheiro Joaquim o ex-senador hoje vereador por São Paulo Eduardo Suplicy também um lutador há muito tempo por uma política e um programa de renda básica cidadã que dialoga com a economia popular a experiência de Maricá com a moeda social Mumbuca a experiência do Preventório em Niterói pioneiro em Niterói o Banco Comunitário do Preventório e a moeda social prevê e faço referência aqui ao Marcos Rodrigo Ferreira intelectual ativista do campo da economia solidária aos fóruns de economia solidária do Rio de Janeiro ao Fórum Estadual de Economia Solidária enfim a municípios que tem os seus conselhos municipais em atividade recentemente nessa semana mesmo Niterói lançou a sua moeda social Arariboia e é muito importante ressaltar que a moeda social como política de ecossol não é uma mera política assistencial a moeda social no campo quando se trata de uma política de economia solidária é uma moeda social que estimula os empreendimentos da economia popular que estimula os empreendimentos locais então não se trata apenas de ter moeda social se ela não cumpre um papel de desencadear e de fortalecer a economia local no território e os empreendimentos empreendedoras e empreendedoras que estão funcionando sob a lógica da economia solidária não faz sentido você ter uma moeda social e com essa moeda social você comprar num grande supermercado isso não é economia solidária isso é uma política de assistência social a moeda social para integrar uma política de ecossol ela tem que contribuir para fortalecer os empreendimentos da economia solidária credenciados para receber aquela moeda no plano local no plano territorial enfim mas de qualquer maneira o mais importante é o registro da data de hoje dia nacional e dia estadual da economia solidária eu agradeço aqueles e aquelas que ajudam a construir a frente parlamentar aqui na casa que eu presido faço uma menção aqui na referente da Assembleia Legislativa que é uma menção histórica citando a deputada Inês Pandeló que foi quem fundou a frente parlamentar aqui na Assembleia Legislativa e agradeço também a TV Alerj que aceitou a nossa proposta e o presidente André Siciliano que também aceitou a nossa proposta o diretor Luciano Silva e toda a equipe a produtora Mônica Pug enfim os jornalistas da TV Alerj e seus trabalhadores e trabalhadoras que agora nós temos também no conjunto da programação da TV Alerj um programa específico que é o programa EcoSol em Ação que ajuda a difundir valores práticas experiências enfim ligadas ao campo da economia popular solidária portanto vivo dia 15 de dezembro vivo os empreendedores e empreendedoras sobretudo as empreendedoras porque a EcoSol é uma política e é um movimento onde se fazem muito presentes as mulheres que tem um protagonismo que merece ser registrado e respeitado viva a EcoSol muito obrigado obrigada deputado não havendo mais oradores inscritos a presidência suspende a sessão até as 15 horas quando retornaremos com a ordem do dia está suspensa a sessão não havendo mais o que é 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 o que é? Obrigado.